Hoje nós vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre o sistema trifásico, onde nós temos três fases em tensão de 220 volts mais o neutro. Então, nesse sistema aqui, nós vamos ter de fase para fase uma tensão de 220 volts e de qualquer uma dessas três fases para o neutro, uma tensão de 127 volts. Percebe então que com esse sistema trifásico, nós podemos ter duas tensões diferentes dentro da mesma residência, pois como eu disse para vocês, de fase para fase, nós vamos ter uma tensão de 220 volts e de qualquer uma dessas três fases para o neutro, uma tensão de 127 volts. Então, caso você vai usar apenas a tensão de 127 volts e dependendo da demanda da carga instalada, então uma dessas fases mais o neutro, ela vai passar pelo poste padrão, pela medição da entrada da sua residência, vai passar também pelo quadro de distribuição, caso tenha, e vai alimentar aí todos os equipamentos da sua residência em tensão de 127 volts, fase e neutro. Agora, caso você precise ligar ar-condicionado em tensão de 220 volts, mais alguns equipamentos com tensão em 127 volts, então agora tem que sair da rede duas dessas fases aqui, mais o neutro, que vai passar também pelo poste padrão, pela medição, e vai chegar no quadro de distribuição dentro da sua residência, onde vai estar distribuindo os circuitos fase e fase, para alimentar equipamentos com tensão em 220 volts. Vai distribuir também circuitos fase e neutro, para alimentar equipamentos em tensão de 127 volts. Agora, vamos supor que, além dos equipamentos com tensão em 127 volts, mais o ar-condicionado 220 volts, você tem aí um motor trifásico com alimentação em 220 volts. Então, nesse exemplo agora, vai ter que sair as três fases da rede, mais o neutro, passar pela entrada, pela medição da sua residência, e alimentar o quadro de distribuição. Com o quadro de distribuição alimentado, basta distribuir os circuitos fase e neutro, para alimentar os equipamentos com tensão em 127 volts, distribuir os circuitos fase e fase, para alimentar equipamentos, como ar-condicionado ou chuveiros, em tensão de 220 volts, e levar as três fases até o motor trifásico, onde vai ser alimentado em tensão de 220 volts. Então, no primeiro exemplo, onde nós vamos ter equipamentos alimentados somente com tensão em 127 volts, nós vamos ter uma entrada monofásica, fase e neutro. Já no segundo exemplo, onde nós vamos ter equipamentos alimentados em 127 volts e 220 volts, nós vamos ter uma entrada bifásica, sendo duas fases, mais o neutro. E no terceiro exemplo, onde nós vamos ter equipamentos alimentados em 127 volts, fase e neutro, e equipamentos alimentados em 220 volts, fase e fase, mais o motor alimentado com as três fases. Então, nesse último exemplo, nós vamos ter uma entrada trifásica, com as três fases, mais o neutro. É mais um vídeo rápido, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal, para você que ainda não é inscrito.